Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, continuamos nesse frio ensandecido, impossível de lidar, mas a vida segue. Então, temos aí o resultado hoje da Fleury, tá? Um resultado que eu vi como estruturalmente positivo, as margens um pouco mais apertadas nesse momento, tá? Em parte ali afetado pela questão da invasão hacker e tal. A gente vai explorar um pouquinho mais à frente. De qualquer forma, a operação, na minha visão, nesse vídeo aqui é meio marcante, tá? Porque deixa de ser vista ali como pura e simples antilaboratórios, tá? Eu consigo ver justamente a rede como uma rede de saúde, efetivamente, daqui para frente, tá? Iniciaram aí com expansões que a gente vem acompanhando há bastante tempo, de infusão, tá? De medicamento, ortopedia de baixa complexidade, o genômico labs. Na sequência, a participação em health techs, em operações ali de tecnologia voltada à saúde. A gente tem elas exploradas no segundo trimestre de 2020. O vídeo aqui embaixo, vale a pena dar uma olhada, tá? Para quem não conhece especialmente. E, logo em seguida, outras iniciativas como o Saúde ID, que hoje é uma parte consideravelmente relevante, a gente vai explorar mais à frente. Cada vez mais no direcionamento de um One Stop Shop, tá? O mapa das operações em geral, aí, ó, o conglomerado todo, esse ecossistema que tem se formado na tela, para a galera poder dar uma olhada, pausar. Quem não conseguir ver, porque está muito pequenininho, pode acessar o RI da empresa, o Relações Com Investidores, o site, e buscar baixar a apresentação ou o Release, nos dois que tem esse desenho. E aí, justamente, dar uma olhada mais a fundo. Eu acho bem interessante para a gente ver para onde estamos indo com essa operação, tá? Aconselho veementemente os vídeos anteriores, tá? Se você já acompanha o ativo pelo canal, esse vídeo aqui deve bastar, porque você está acompanhando paulatinamente a evolução. Então, se não conhece a operação, acho ótimo dar uma olhada no histórico das análises que estão aqui embaixo na descrição, tá? Eu assistiria, pelo menos, os três anteriores para dar uma olhada de como é que a gente está evoluindo, porque a tese, eventualmente, vai mudando e a evolução da operação vai mudando e é importante a gente ver acompanhamento de onde a gente veio e para onde a gente está indo, né? O resultado pontual não é muito relevante, então, o comparativo year and year, ano contra ano, né? Verso o mesmo período do ano passado. É dispensável isso, porque no mesmo período do ano passado a gente tinha afetado agressivamente pela pandemia, então, não dá para, provavelmente, comparar o crescimento, evolução de lucro, EBITDA, como se fosse algo que fizesse muita diferença, tá? A gente vê o quê? Uma continuidade da volta à normalidade e isso se mostra óbvio quando a gente olha aí na tela os same store sales, o vendas em mesmas lojas, do consolidado e de cada uma das unidades, mostrando ali uma queda bem agressiva percentual no segundo trimestre de 2020 e agora um retorno bem agressivo, justamente equiparando ali as operações, né? A receita bruta por unidade de atendimento na tela para dar um pouquinho mais de cor, o período de seis meses, para mostrar o quê? Um período mais longo e a volta gradativa e a normalidade, tá? Eu vejo a mudança na tese de investimento, isso porque a operação vem evoluindo para um modelo operacional diferente, a adição de novos elos, por exemplo, abre espaço para crescimento, tá? Com diversificação ainda maior, a gente tem visto ela fazer novas operações nesses novos setores, tá? De serviços complementares, então é bem interessante, diversifica e complementa a operação, como toda a evolução da receita dos mesmos, só para dar um pouquinho mais de cor aí na tela, tá? A comparabilidade dos períodos, do período anterior é menos relevante, isso porque novamente eu volto a reforçar lockdown no segundo trimestre de 2020, o que afetou consideravelmente a operação, tá? Crescimento preservado, preservando margens, deixa de ser um ponto focal, a gente tinha isso na tese, tá? Por quê? Porque a operação está mudando os moldes, então a operacional financeira não é provavelmente uma parte que me preocupa, não tem nada a ver com a queda de margem pontual nesse trimestre, é muito mais o quê? A gente vai ter uma alteração da forma da operação, que vai começar a virar de fato um ecossistema, um conglomerado ali de várias operações vinculadas à saúde, acho que isso daí vai afetar bastante a operação como um todo, não vejo esse daqui como ponto focal. O ponto focal passa a ser justamente o inovação digital e melhorias, que passa a abarcar inclusive a diversificação e aumento do portfólio, mas eu vou falar isso daí no terceiro ponto ali pra frente, tá? Citado mais a fundo as últimas investidas nesse setor no vídeo do primeiro trimestre de 2020 e segundo trimestre de 2020, tá? Com adição de operações e novas compras e por aí vai, tem um foco forte, e tem um foco forte aqui nessa expansão, nessa criação desse ecossistema e a grande parte a se observar é justamente essa, como essas peças vão se encaixar com o crescimento da operação, causando ali ganho de sinergia, de cross-selling, venda cruzada, então uma operação ali de ortopedia ajudando a beneficiar uma operação de genômico e por aí vai, tá? E o clustering dos serviços, a aglomeração ali do serviço que acaba causando ali uma redução à medida que a gente vai passando o tempo, desse custo fixo e causando ali uma operação que gira com uma central mais interligada, causando ali um ganho, um benefício de eficiência para as operações como um todo, tá? As novas expansões que estão por vir são algo positivo também, tá? A gente vê ali, citado na teleconferência, alguns fatores, como por exemplo, a aproximação deles com operadoras de saúde, hospitais para fazer parcerias, acho que é algo bem interessante que deve expandir mais ainda a abrangência dessa operação, tá? A gente vê o contínuo crescimento do atendimento móvel, novamente, tá? Hoje em dia, nesse trimestre, tem um crescimento de 40,4%, passando a representar 8,1% da receita bruta, ainda incipiente, mas crescendo, tá? No trimestre passado, representava ali 7,7% da receita bruta, e isso já é relevante porque no trimestre passado a gente já tinha uma volta à considerável normalidade, tá? O SaúdeD se desenvolvendo, tá? Lançado em setembro de 2020, a evolução no número de vidas atendidas aí na tela, agora representando 14,5% das vidas, dos totais de vidas atendidas, então assim, se foi lançado em setembro de 2020, hoje já representa 14,5% das vidas atendidas, é algo que a gente tem que levar como relevante, que de fato está crescendo muito fortemente, tá? Acompanhando, acompanhado também na sequência aí do crescimento dos números de consulta, tá? A telemedicina evoluindo como comentado, como esperado pela gente, como avaliado, como um dos fatores positivos aqui nessa tese de investimento. O terceiro ponto da tese que também passa a sumir e se acopla ao primeiro ali é a diversificação e aumento do portfólio, tá? Passa a integrar justamente o inter anterior, isso por quê? Porque o grande foco agora é a remodelagem do grupo Fleurita. Para tal remodelagem é importante lembrar que a empresa é apoiada ali por uma forte geração de caixa operacional, a gente vê que ela paulatinamente gera caixa muito bem, tá? A gente tem uma contínua, é uma continuidade aí do caixa forte, tá? Tem uma redução no caixa devido às operações que eles têm feito, tá? Para ser de 670 milhões, era 1,1 bi no primeiro trimestre de 2020. De qualquer forma, super tranquila, ainda bastante caixa para gastar ali. A alavancagem muito tranquila, uma vez dívida líquida sobrebítida, mesmo com essa redução de caixa, tá? Estabilidade frente ao período anterior, tá? O momento de terra arrasada favorece a continuidade da expansão, por quê? Porque você tem muitas operações de menor porte que estão justamente ali abertas para uma injeção de capital ou uma compra, tá? Da operação por causa desse período mais apertado que a gente passou aí recentemente quando eu falo economicamente de fechamento de operação e por aí vai, tá? Finalizando com o do Diligence, tá? Só para a gente ter uma ideia de como estão os números, eu adiciono aí o primeiro trimestre de 2021 justamente para a gente não ter que comparar com aquele segundo trimestre de 2020 que foi um trimestre outlier, né? Fora do padrão ali por causa do lockdown. A receita bruta é recorde no trimestre, então é algo positivo, estamos indo numa direção positiva. Receita líquida com crescimento de 4,3% quarter on quarter, então versus o trimestre anterior, que é mais relevante como referência do que o mesmo trimestre do ano passado, tá? Custos como o percentual de receita líquida com uma redução considerável, tá? Com uma redução considerável, desculpa, não. Com um nível aí, desculpa, de 72,3%, tá? Consideravelmente maior ali se eu for olhar para o trimestre anterior, de 67,9%, tá? Não me preocupa, mas eu acho que é algo para a gente observar, a despesa operacional como percentual da receita líquida tem o mesmo efeito, tá? De 9,9% como percentual da receita líquida no trimestre anterior, tá? E agora passa 13,9%. As duas medidas têm que ser acompanhadas, tá? Não me preocupa no momento, por quê? Porque a gente ainda tem pressão, a gente ainda tem pressões da pandemia, tá? Então acontece aí de a gente ter uma dificuldade ou outra que tem que ser trabalhada. O ataque hacker, o ataque cibernético ali com relação à operação é algo que afetou negativamente, tá? Que seja reduzindo a receita líquida, mas afetou, tá? E a adição de novas operações acaba trazendo justamente uma necessidade de ter um custo ali, um gasto, um custo um pouco maior enquanto a gente vai ajustando o operacional. Então, não é algo que propriamente me preocupe, mas é algo para a gente observar, tá? O EBITDA com uma queda de 23% quarter on quarter versus o período anterior, tá? e a margem contra o período anterior vai de 31,9% para 23,6%. Então tem uma queda aí, tem um aperto aí na operação, nada que me preocupe, é algo para a gente observar. Não vejo pontualmente como problemático e acho que o preço do ativo está consideravelmente descontado de modo que isso aqui não faz qualquer diferença, tá? O lucro líquido com uma queda de 44,8%, ainda assim, um lucro líquido resiliente, isso quando eu estou falando versus o período anterior, que é um período que tem mais normalidade, a margem vai de 13,3% a 7%, então tem aí uma queda considerável, tá? São pontos a observar e volto a reforçar que o foco aqui é justamente a evolução estrutural da operação, tá? O CAPEX mostra continuidade do conforto com a expansão da malha de unidades que a operação vem fazendo, tá? Fora o lance o SaúdeD ali que vem crescendo a representatividade na operação como um todo e não tem a necessidade de ter unidade nova e forte foco em digital ETI que é algo que a gente vem paulatinamente acompanhando há bastante tempo e que a operação tem justamente focado naquilo ali, tá? Positivo o resultado como um todo a operação como um todo especialmente a criação daquele ecossistema é alinhado com as expectativas das análises anteriores esse caminho todo que a gente tem seguido o preço eu vejo como muito descontado especialmente com a queda de hoje eu vejo que aqui vai ocorrer basicamente o que aconteceu ali com a MIPAR onde a operação está fazendo várias movimentações o mercado como um todo está meio que ignorando e eventualmente vai ficar claro a estruturação de um negócio vencedor e com médio um prazo muito positivo e aí isso daí vai acabar essa realidade vai acabar se impondo ali no preço que foi o que a gente viu do dia pra noite ali com a MIPAR então acho que tem muito daquele mesmo processo de as pessoas não conseguirem o mercado não conseguir ler esse negócio aqui antes de estar de fato muito óbvio ali, tá? A minha posição está aqui do lado bem tranquilo com a operação se por algum acaso vier abaixo ele vai aumentar a posição pra mim é um no-brainer não exige justificativa muito robusta muito robusta desculpa ou rebuscada pra justificar aqui o investimento o preço está bem descontado no momento é basicamente sentar e aguardar a evolução dessa estruturação de fato ser vista pelos outros participantes do mercado a operação muito alinhada agressivamente pensando num longo prazo ali consideravelmente megalomaníaco nesse caso aqui muito bem planejado e eles têm uma capacidade de execução forte então não vejo como problemático isso, vejo como positivo o futuro é promissor a evolução da tese é algo bem interessante uma vez que a gente para de se preocupar tanto com o pontual econômico financeiro operacional financeiro de cada trimestre para se preocupar mais com uma visão aí de médio e longo prazo onde altera-se a estrutura como um todo dessa operação que eu vejo como um caminho que a gente estava vindo paulatinamente e que agora consegue de fato vislumbrar de forma mais realista tá? Dúvida! Eu estou sempre no Instagram é uma roupa vestir com sim não trago a pessoa amada mas estou sempre ali tirando dúvida vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe e com relação a derretimento da bolsa e tal uça! Relaxa que assim a gente está tranquilo Cassiano está tranquilo e falando na terceira pessoa um grande abraço galera valeu!